Congressistas começam a campanha pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Olá, minha amiga, meu amigo. Olá. Hora do nosso encontro. Nesta quarta-feira, 14 de agosto, dia do cardiologista. Meu abraço para o doutor Gantuar, para o doutor Max e para o meu amigo doutor Fernando Luquezzi. Bom, hoje também é o dia da rendição do Japão, em que o Japão decidiu se render. A rendição só foi assinada no dia 2 de setembro. E acabou o total, a guerra, que já tinha acabado em 8 de maio ou 7 de maio. O Patilha do Índio aqui está tratado. Mas foi um drama. Está contado aqui nesse livro. Tem muita gente que me pede recomendação de livro. Olha só. Esse livro aqui conta a história toda. História secreta da rendição japonesa, porque tinha que ser preservado o imperador. E os militares japoneses preferiam morrer a entregar o país para os americanos. E aí foram as negociações. E o bom é que esse livro foi traduzido por dois amigos. Dois generais de quatro estrelas. Gleubert Vieira, que foi comandante do exército. E Júber de Oliveira Brígida, que a Covid levou. E ainda está autografado aqui. Então, recomendo. História secreta da rendição japonesa. É um drama incrível. Bom, e agora uma tragédia no meio jornalístico, televisivo, de marketing, de publicidade, o meu querido ex-chefe, Otávio Floresbal. Se foi, é da mesma idade. Somos de 1940. Começamos no trabalho formal no mesmo ano de 1961. Também estivemos o mesmo tempo na Globo, mais de 30 anos. Ele foi diretor de marketing, diretor comercial e depois diretor geral por 10 anos. E, por fim, quando saiu da direção geral, ainda ficou como integrante do conselho de administração da Globo até 2017. Otávio Floresbal, que descansa em paz depois de uma gloriosa, justa e muito querida homenagem ou passagem aqui na Terra. Bom, vamos então, vamos em frente. Não esqueça de se inscrever, de conferir aí se sua inscrição ainda está aí. É, sim. Tem que participar, senão pode perder a inscrição, né? E não esqueça ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao grande tema de hoje, que é Alexandre de Moraes. Nós não falamos dele ontem, porque foi exatamente nesse horário em que eu estou dentro do estúdio conversando com vocês, é que a notícia surgiu. Então, vamos lá. Bora. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que o que eu encontrei de equilíbrio no noticiário foi na Gazeta do Povo de Curitiba. Não exagera, nem inventa, mas mostra a verdade dos fatos. Ótimo, é só o que a gente queria. Uma cobertura equilibrada, embora a Gazeta do Povo, por causa disso, tenha sido o alvo de muitas investigações que passam por cima da liberdade de imprensa, liberdade de informação, ausência de censura, vedação à censura, que estão previstas na Constituição. Lá no artigo 220, mais exatamente. Mas a Gazeta do Povo sempre trabalhou pela democracia e pelas liberdades. E agora, vou aproveitar, fazer a propaganda, está com uma promoção aí de uma mensalidade nos primeiros três meses de um real. Se você quiser ir lá, é www. Deixa eu só conferir aqui para ver se é isso mesmo. www.gazetadopovo.com.br barra Alexandre Garcia. Você encontra lá ou vai no QR Code aí. Bom, mas aí, então, dito isso, vejam só, eu falei aqui do... A gente falou do QR Code, mas não tem nenhum QR Code aqui. De entrevistas do ex-presidente do Supremo, Nelson Jorginho, em que ele disse o que eu havia dito, dia 8 de janeiro, que a frustração na frente dos quartéis levou à catarse das invasões na Praça dos Três Poderes. Mas ele disse também que via muita similitude entre as ações de Alexandre de Moraes e as ações que são atribuídas à Lava Jato nas relações entre Ministério Público e o juiz Sérgio Moro. Que vê uma semelhança muito grande. Gilmar Mendes não gostou, deu uma declaração hoje, dizendo que não concorda, que é irresponsável a comparação, que a comparação tem fins obscuros. O que? Bom, mas enfim. O que foi que a Folha de São Paulo publicou? Conversas entre um juiz a serviço de Alexandre de Moraes e um perito criminal a serviço de Alexandre de Moraes, quando ele era presidente. Assim, só para deixar claro, é óbvio que tem semelhanças, porque a gente está lidando com simplesmente a mesma coisa, um sistema judiciário subjetivo e podre. Então vai ser a mesma coisa com Alexandre de Moraes, vai ser a mesma coisa com Moro e qualquer processo nesse país do TSE, dizendo, olha, o chefe quer desmonetizar a Oeste. Então faça um relatório aí mostrando porquê. E o perito disse, mas eu não tenho, mas não achei nada, é só noticiário mesmo. Ah, use a sua criatividade. Aí eu lembro de muitas reuniões de pauta no jornalismo, que o chefe diz assim, olha, temos que fazer uma reportagem demonstrando isso, isso, isso. E aí todo mundo dá palpite para saber como demonstrar isso que o chefe quer demonstrar. Não é ir atrás do fato, é já ter o fato e inventar depoimentos, provas, situações, documentos que, ou descobrir, né? Então me lembrou muito isso. Mas aí veio uma nota do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que mostra que isso tudo é natural, né? E que não houve nenhuma ilegalidade. Maior disso. Não houve porque o Supremo, unânimemente, legalizou. Como se legaliza condomínio ilegal aqui no Distrito Federal? Primeiro a pessoa ocupa, depois não tem saída, tem que legalizar. E aí uma coisa, que é do dia 14 de março de 2019, recente tinha começado o governo Bolsonaro, e o presidente do Supremo, baseado no artigo 43 do Regimento Interno, criou um inquérito em que o Supremo se sentia atingido para defender o Supremo. Quer dizer, já começa por aí que nenhum estudante de direito vai entender. como é que um juiz ou um órgão judicial, que é alvo de ataques ou de ameaças, enfim, é o queixoso, ele próprio, é que vai investigar e julgar. Absolutamente fora de qualquer princípio do direito romano, né? Que foi se aperfeiçoando até hoje, muito longe disso. Mas não tinha saída, o Supremo aprovou. É isso. O ministro Marco Aurélio, que é aposentado, disse que é o inquérito do fim do mundo. É mesmo. E pode ser, não o fim do Supremo, mas terrível para o Supremo. Porque o que começa mal não pode terminar apenas mal, vai terminar pior. E aí, fica sem saída. O inquérito existe até hoje. Já tem cinco anos e meio, um inquérito. E mais. Eu estou nele. Olhem só o que diz o artigo 43. Adoro. Em que Dias Toffoli, o presidente Supremo, se baseou para criar esse inquérito. Meia década da nossa vida, hein, gente? O artigo 43 diz assim. Ocorrendo infração penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará o inquérito. Se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Eu nem sei se no original está esta mesmo, porque seria essa, né? Bom, mas enfim. Gente, uma... Não aconteceu nada dentro do Supremo. Aconteceu nas redes sociais. Foram manifestações nas redes sociais. Inclusive, manifestação de um procurador da Lava Jato. Não. Bom. Número dois. Não sei se... Porque não houve aprovação em concurso para juiz, que não deu para ligar uma coisa com a outra. Que os artigos 127 e 129 da Constituição de 88 derrogaram esse uso do artigo 43 do regimento interno. Porque diz que o Ministério Público é essencial e cabe privativamente ao Ministério Público a iniciativa da ação penal. Era do Ministério Público. Aí, nessa nota explicativa do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, a gente percebe um amplo Ministério Público com delegacia de polícia instalado dentro de tribunais. No caso, TSE e Supremo. E nunca foi assim. Porque juiz é juiz. Como eu pus no X, né? Juiz não defende, juiz não acusa. Juiz muito menos investiga. Juiz não julga se ele for vítima. Juiz é juiz, julga distante das partes. Não conheço isso daí, não. E é isso que não aconteceu. Esse é o macro que a gente tem que ver. Eu não vou nem entrar em detalhe da conversa entre o juiz a serviço de Alexandre de Moraes e o perito criminal, ou do policial militar, o policial federal, que é o delegado, que sai e prende as pessoas. Agora mesmo, Alexandre de Moraes, talvez o doutor Freud explique, para mostrar que está com o poder na mão, mandou prender Oswaldo Eustáquio e Alain dos Santos. Sem poder prender, porque o Alain dos Santos está na Flórida, nos Estados Unidos, e Oswaldo Eustáquio está na Espanha, e já tentaram trazer Alain de volta com extradição, só que o governo dos Estados Unidos não extradita perseguido, político. Mandou prender agora, porque Alain dos Santos teria, segundo a agência oficial, atacado policiais federais. Como ele atacou? Se ele está lá nos Estados Unidos? Quartes? Ah, sim, deve ter sido criticado. Isso o Eduardo Bolsonaro fez hoje na tribuna da Câmara, de palavras bem pesadas, com palavras bem pesadas. Bom, só para encerrar essa conversa toda, eu falei de Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados está acionando a CPI do abuso de autoridade, e houve uma comunicação anunciada pelo senador Eduardo Girão, dizendo que até 7 de setembro vão colher assinaturas para mais uma ação de pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, já que está parada com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, aquela que colheu quase 5 milhões de assinaturas, encabeçada pelo Caio Coppola, e está parada lá, não adiantou nada. Então, o senador hoje falou sobre a morte do Clériston Pereira da Cunha, violação da Constituição, violação dos direitos humanos, do devido processo legal, abuso de poder, desrespeito ao Código de Processo Penal, desrespeito à Procuradoria-Geral da República, violação de prerrogativas de advogados, violação de mandatos parlamentares, sob esses motivos estão encaminhando, então, um pedido. O presidente supremo, o ministro Barroso, defendeu Alexandre de Moraes, disse que ele agiu dentro da lei, e está em jogo também a relevância ou irrelevância do Congresso, como tem nos ensinado o brilhantíssimo deputado Dom Luiz Felipe de Olhanzo e Bragança, que o Congresso está cada vez mais irrelevante. Resta saber o que Rodrigo Pacheco fará agora. E, por fim, eu peço a ajuda de vocês, porque o senador Girão citou de novo uma frase atribuída a Rui Barbosa e eu não encontro em lugar nenhum onde ele disse isso ou escreveu isso, a tal frase, a pior ditadura é a do judiciário, porque contra ele não há a quem recorrer. Essa não é uma frase brasileira, cara, é uma frase griga, tá? Eu não sei quem falou isso, mas é bem antiga já essa frase, é só pesquisar em inglês. Enfim, tá? O vídeo do nosso linda Alexandre Garcia. Que prazer ouvir esse cara, tá, mano? De verdade. E até a próxima. Tchau, tchau. Fortalece ele lá no like.